De forma inédita no estado do Paraná, a cidade de Pinhais, que faz parte da região metropolitana de Curitiba e é conhecida no Brasil e no mundo por proporcionar atrações fora do comum e que gera muita adrenalina, estará recebendo a Copa Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Basquete em cadeira de rodas. Serão cinco dias de eventos que acontecerão entre os dias 18 a 22 de julho, no ginásio polioexplotivo Presidente Tancredo Neves. Os três primeiros colocados nessa Copa ganharão o direito de disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. A habilidade em ser campeões é agir como um campeão. Vamos vencer mais essa. Compareça a esse evento e venha torcer por aqueles guerreiros de sua cidade. Organização ADAPP, Associação dos Deficientes Amigos do Paradesporto de Pinhais, Federação Paranense de Basquete em Cadeira de Rodas, Apoio, Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Paraná, Prefeitura de Pinhais, Sanepar e Murimil. Apoio, Secretaria do Paraná, Prefeitura de Pinhais,